Olá pessoal! O resultado dos premiais do ObMap sempre é divulgado diretamente no site oficial www.obmap.org.br Esse ano, pela primeira vez, a ObMap teve premiações nacional e regional. Então será possível ganhar duas medalhas, por exemplo, ganhar ouro na premiação regional e bronze na premiação nacional. Lembrando que a única premiação que conta para a participação no PIC é a premiação nacional. É importante você confirmar sua participação no PIC, o mais rápido possível. Para participar do PIC, você receberá material didático e bolsa do CNPq de R$ 300. A bolsa será dada apenas se você estiver matriculado em Escola Pública de Ensino Fundamental ou Médio em 2024. Então você deve entrar no portal do PIC http2.com.br com o login e senha que estão no e-mail que você recebeu para confirmar sua inscrição, completar e corrigir os seus dados. O PIC é uma oportunidade incrível, ampliando o seu conhecimento científico e preparando você para a vida profissional e acadêmica. Depois, se quiserem, posso fazer um vídeo específico, dando vários detalhes sobre o PIC. Comentem aí se quiserem que eu fale mais sobre esse tema. Para ver os resultados, basta seguir esses passos. Você vai acessar o site da ObMap, escrever www.obmap.org.br e vai entrar diretamente na página principal da ObMap. No dia da divulgação dos premiados, aparecerá provavelmente aqui uma tela que leva diretamente à lista de premiados. Nós entraremos no seguinte menu. Esse menu tem a lista de premiados das escolas públicas e das escolas privadas. E todas as categorias, medalhistas de ouro, prata, bronze, as menções e também professores e escolas. Você clicando em cada um desses links, por exemplo, medalhas de ouro, vai abrir a lista dos premiados com medalhas de ouro separados por nível. Você pode até procurar o seu nome aqui. Mas observe que, nessa lista, os nomes não estarão em ordem alfabética. Estarão separados por ordem de classificação. Então, para facilitar o que eu descobri mais fácil, como você foi premiado, é melhor você fazer o seguinte. Você escolher o resultado por o F, ou seja, por estado. Então, aqui, nesse menu suspenso, você vai escolher qual é o seu estado. Por exemplo, aqui, colocar estado de São Paulo. E aí vai aparecer a lista de premiados só do estado de São Paulo. E aí você pode escolher a lista de premiados por ordem alfabética. Basta você ver qual é o seu nível. Tem a nível 1, 6º e 7º ano de ensino fundamental. Nível 2, 8º e 9º ano fundamental. E o nível 3, ensino médio. Clicar sobre a linha correspondente, por exemplo, nível 3, se é escola pública ou privada. E procurar seu nome aqui. Em alguns casos, a lista pode ter vários nomes. Então, para facilitar ainda mais, você pode, se estiver no computador, apertar Ctrl F no teclado e pesquisar seu nome. Por exemplo, pesquisar, sei lá, Alan Estevam. Vai aparecer aqui o nome de Alan Estevam. E você, se você aparecer aqui com o número, com certeza você foi premiado. E aí, como saber qual o tipo de premiação? Vai ter na lista o seu nome, a escola que você pertence, o tipo da escola, E de estadual, M de municipal e o município, além do estado. E aqui vai ter duas colunas. Uma escrita medalha e outra menção. Se no medalha tiver esses três tracinhos e menção tiver sim, quer dizer que você ganhou menção honrosa. Por outro lado, se tiver escrito na opção medalha o nome de uma medalha, bronze, ouro ou prata, como aqui, e na menção três risquinhos, quer dizer que você ganhou a medalha, aqui no caso, de bronze. O que ocorre é que esse ano também haverá premiação regional. Comente aí qual foi o resultado e a medalha que você ganhou. E se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o like e vejo você no próximo vídeo.